Bem-vindo à Rua da Senhora de Mérculos, aqui no centro de Castelo Branco, onde o luxo e o conforto se encontram nesta incrível moradia isolada, com três pisos. Ao atravessar o portão automático, entra no espaçoso piso térreo, sendo recebido pelo soberbo gol de entrada, a sala moderna com lareira e a casa de banho completa. O fluxo continua para a cozinha e sala em open space, com lareira, dispensa e acabamentos modernos. A cozinha dispõe de um sistema único de água alcalina, ionizada, topo de gama, ideal para a sua saúde e bem-estar da sua família. Com imensa luz natural e duas varandas amplas no piso superior, encontrará quatro quartos, sendo um deles em suite, três dos quais com roupeiros embutidos. Ao nível da cave, uma generosa área de convívio, cozinha com equipamento de restauração profissional, bar e um poço com água de nascentes. Dispõe de garagem com espaço para dois carros e um amplo armário embutido para a arrumação. O agradável espaço exterior contempla uma fantástica área coberta com churrasqueira. Esta casa espetacular oferece-lhe possibilidades infinitas. É ideal para si, que tem uma família numerosa, gera o seu negócio a partir de casa ou está a pensar em aumentar os seus rendimentos através do Airbnb. Venha conhecer o seu futuro lar, contacte-nos e marque já a sua visita. O meu nome é Angela Alves e estou com a Uno Living, na bela cidade de Castelo Branco, Portugal. Obrigada por assistir. Obrigada por assistir.